Aonde você está? Por que você não me atende? Preciso em te amar Você não me merece, já provou milhões de vezes Mesmo do teu lado, do meu lado nunca esteve E depois de tudo que a gente já viveu Você vem falar que já me esqueceu Então, devolveu meu coração Quero te voltar Então, eu me entreguei demais E você não foi capaz de corresponder Então, devolveu meu coração Quero te voltar Então, eu me entreguei demais E você não foi capaz de corresponder Então Danieza Santiago Paulinho Produções Destruindo a concorrência Dizendo as horas da manhã e eu a te ligar Você não atende o telefone onde você está Eu não sei por que ainda insisto em ligar Insisto em ficar Insisto em te amar Você não me merece, já provou milhões de vezes Mesmo do teu lado, do meu lado nunca esteve E depois de tudo que a gente já viveu Você vem falar que já me esqueceu Então Devolveu meu coração Quero te voltar Então Eu me entreguei demais E você não foi capaz de corresponder Então Devolveu meu coração Quero te voltar Então Eu me entreguei demais E você não foi capaz de corresponder Então Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Paulinho Produções Destruindo a concorrência Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque a joelha ralada Dói bem menos Que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início E quando crescer Dizendo a cifra Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto